Dourada, que aqui na tela da Record eu tô vendo movimentação. Olha, Jutã, civil, civil, civil e militar aí, velho. Correto, Zé. Civil e militar aí na área, hein, velho. Correto, Zé. Polícia civil, polícia militar, inteligência também na área da polícia civil, Zé. E essa operação foi desencadeada agora por volta do meio-dia. Nós estamos sobrevoando a região de Perovaz Velho, com imagens exclusivas do nosso Águia Dourada. A polícia já está tomando conta da localidade. Agora, acessa difícil, Zé, que são vários becos, várias vielas aí. E só quem mora no bairro sabe realmente como transitar aí. A polícia está já no bairro, parando todo mundo, verificando todo mundo. Todo mundo agora também tem que colaborar com a polícia. São imagens exclusivas do Águia Dourada. Olha que imagem é essa, Zé. Na porta de uma residência, uma residência suspeita. E aí são policiais civis. Imagens exclusivas do Águia Dourada. Nesse exato momento, uma mega-operação no bairro Perovaz Velho. A polícia busca traficantes, estupradores e assaltantes de bancos, Zé. É exclusivo nosso aí, Liana. Polícia civil e militar na área. Três policiais já foram baleados. Situação quente e pesada aí, velho. Situação quente e pesada aí, ó. Homens armados com metralhadora. Polícia neles, velho. Imagens exclusivas do Águia Dourada sobrevoando nesse exato momento Perovaz Velho. Mega-operação das polícias civil e militar. A informação que chega pra gente. Já estamos aqui com todo o jornalismo do Slinga Bocão. Toda a nossa produção, Zé. Buscando confirmar essa informação que tivemos aqui há poucos instantes, hein. Três policiais baleados. Estamos apenas aguardando a confirmação. Toda a nossa equipe do jornalismo aqui do Slinga Bocão. Verificando pra confirmar daqui a pouquinho se foram três policiais mesmo baleados nessa operação que começou agora por volta do meio-dia, Zé. E a confusão tá aí, ó. A imagem é essa, Robson. O cara tá aí dentro e a polícia acercou a casa. É isso, Jutan? Correto. A polícia acercou, tá tudo cercado aí, Zé. Essa casa aí é uma casa suspeita de que um dos assaltantes de bancos, inclusive vai ser perigosíssimo, deve estar nessa residência. A polícia já cercou toda a região e essa casa aí seria a casa em que o assaltante poderia ou poderá estar dentro dessa residência. A casa já está toda cercada, Zé. Imagens ao vivo do nosso helicóptero Águia Dourada. Polícia em vários becos e cantos do bairro Perovaz Velho, Zé. Muita polícia no local, Zé. Olha que imagem. Polícia verificando tudo. E essa casa é o alvo aí. A casa é o alvo, velho. A casa é o alvo. Aí é o alvo da polícia. Tudo se resume a essa casa aí. Correto, Zé. Policiais aqui já cercaram. Tudo se resume. Olha lá a confusão na casa. Pode botar o GC aí, por favor. Tudo cercado, Zé. Vários policiais... Aqui no chão, é isso? Isso, correto, Zé. Sangue no chão. Isso mostra que já teve pessoas aí feridas, Zé. Estamos aguardando somente a confirmação se a marca de sangue... Uma pessoa já foi detida ali, Zé. Já temos imagens aí de uma pessoa presa nesse exato momento. E o alvo é essa casa aí, Zé. O alvo é essa casa. A polícia já cercou tudo. Policiais civis e militares. Essa é uma operação exclusiva que o nosso helicóptero, o programa Se Liga Bocão, está mostrando ao vivo para toda a Bahia. Verão, vai, velho. Marcas de sangue. Marcas de sangue. A polícia entrou aí e foi recebida a bala. Tem três policiais baleados no hospital. Quero saber quem vai cuidar da família do policial baleado. Mas depois não vem direitos humanos aqui. Convocar o deputado de quinta categoria. Reivindicar o que lá deu, não tem que reivindicar, velho. Polícia aí dentro. Polícia aí dentro. Um já está preso. Tem sangue no chão. A polícia quer saber quem atirou na polícia. Só isso. Agora me vim a direitos humanos aqui para botar colchão para eles deitarem. Estou doido que apareça naquela porta ali, gente de paletão e gravata, de sapato marrom, de sapato marrom, de calça-dins para vir reivindicar para o bandido. Estou doido que apareça aqui. Estou doido que apareça aqui. Eles usam calçadinho, paletão aberto. Aliás, defender bandido. Vem defender o bandido com o papai aqui. Inclusive ali, ali entre os policiais, tem um primo meu. Só isso que eu tenho que falar. Ali, entre os policiais, tem um primo meu que podia estar no chão. É, mas não pode tocar porque o deputadozinho do sapato marrom não quer que toque. Polícia trabalhando como...